Essa é a emoção de estar no maior voo do planeta. E você faz parte desse show. É o Super Pop. O ar que é de fogo. Sempre voando mais alto. Tudo pronto. Abra a sua mente e prepare seu corpo. Porque tudo vai vibrar. Não tem como ficar parado. O show vai começar. Super Pop. O maior show 3D virtual do planeta. Começa agora. Ele vai subir para a sua família. Subindo. Subindo. Vamos lá família. Vamos lá fazenda. E quem está solteiro aí joga o bracinho para cima. Só quem não tem hora para chegar em casa. Joga o bracinho para cima. Joga o bracinho para cima. Quem é filho de Deus. Bota o bracinho no bracinho para cima. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Começando a ação. Joga o bracinho para cima. Joga o bracinho para cima. Bate na palminha. Torcida do papão. Torcida do papão. Torcida do leão. Torcida do leão. E a torcida do corinthians. Bota o bracinho para cima. E Santa Vora. Banda 007. Acordem, Ney. Hoje eu acordei sozinho e me deparei. E você não estava mais, não. Minhas mensagens eu mandei. A noite inteira eu chorei. E você nem ligou. É assim bem gostoso. Ciso de você aqui. Quem entenda eu quero ser você. Diga logo de uma vez. Porque... E aí meu águia. Quando eu tocar. Você vai sentir. Chega que vira. E eu tocando pra mim. Quando eu tocar. Você vai sentir. Dizer. Quem é, quem é, quem é, quem é. Pra mim. Eu Super Pop 3D. Eu Super Pop 3D. Fazendo S eu lembro de você. Eu Super Pop 3D. Eu Super Pop 3D. Eu Super Pop 3D. Fazendo S eu lembro de você. Essa família pop é uma loucura, meu irmão Olha o bracinho em cima, bracinho em cima, bracinho em cima Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima Vamos! Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro O que? O que? Piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Dali, 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 super pop Dali, 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 ele, seu juninho Sou a piranha do banheiro Adoro o super pop Que bota pra quebrar Dali, 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 super pop O arrasta-povo do Pará O arrasta-povo do Pará Eles diz o juninho, manda ver O águia de fogo está no ar Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro A partir de agora Quem é que vai mais no banheiro? Da fazenda, bota o bracinho pra cima aí Joga o bracinho em cima, o bracinho Em cima o bracinho Olha o banheiro Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Não vai! Banda Elite do Melody O laboratório do sucesso De Santa Isabel do Pará Todo Pará Rari, rari, shake Rari, 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 shake Sobra d'água A marca oficial da família pop Três, dois, um, vai! A dança é legal Todo mundo treme como quer A dança é legal Todo mundo treme como quer Essa é do pop E eu quero curtir DJ Alice e Juninho Vamos ensinar? Rale, rale, shake Rale, shake Faz o S Rale, rale, shake Rale, shake Faz o S E treme, e treme, e treme Como quer E treme, e treme Rale, rale, shake Alô, vira! Rale, shake Faz o S Rale, rale, shake Rale, shake Faz o S Rale, rale, shake Rale, shake Faz o S Rale, rale, shake Rale, shake Faz o S É legal Todo mundo quer sentir pressão Essa dança é a nova sensação No pop todo mundo sente o prazer da dança No pop todo mundo sente o prazer da dança Então tá legal Então tá legal Todo mundo quer o pop Então tá legal Todo mundo quer o pop todo mundo sente o prazer da dança É aniversário do neto entretenimento Pop, pop neles Pop neles Pop neles, setor Esteto Rale, rale, shake Rale, shake Faz o S Rale, rale, shake Rale, shake Faz o S E treme, e treme E treme, e treme, e treme E treme, e treme E treme no caqueado Só no caque Só no caqueado Só no caque Só no caqueado E aí vem meu amorzinho Eu te levarei Nesse domingo Festival em E aí vem meu amorzinho Eu te levarei Nesse domingo Festival em Quara Vai É verdade meu compadre Sejinho É em coração Como é que é? Olha ninguém por aqui Eu lembro a gente também Com a gente brigar o mesmo De coração Como é que é? Aqui no pop Pera esse ritmo aqui Então bora Como é que é? Parabéns de guerra Como é que é? E é super Maninho Super Sempre 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 Aqui no pop É madeirito Qual é a parada? Vou enfiar Vou enfiar Devagarinho Os nossos talimães também Direto de castanhão Os moleques da TF também Os super fanáticos Obrigado mesmo Segunda pop O Zonzão O King Brote também Toda a família aí presente Obrigado Esse não é um banner Já é uma faixa Da família mais gostosa Lá do Júlio CFA Os garotos da Nike também Os caça-farras Como é que é? É nesse ritmo BBG BBG Família eco Família eco Esse eco aqui Ali tá bacana Mas esse aqui Vamos dar tomando Vamos Vamos dar Super pop Como é que é? Cuidado Dango Pátria Bicada é forte E quem mexer E quem mexer com meu pop Pra levar uma bicada E quem mexer com meu pop Pra levar uma bicada Dá-lhe uma bicada Dá-lhe uma bicada Dá-lhe uma bicada O pop é o pop Ha-ha-ha-ha O arrasta-fogo E os nossos desejados Dá uma cremida Dá-lhe Dá uma cremida Dá uma cremida Agora faz o filipaque Todo mundo Tá tremendo No super pop Eu tô tão Juzinho da equipe TJ Arison Caretinha Showman também Se tá aí presente Tá fazendo Alô Black Opa, cana não estar Vou no pop Cadê o bolo, maninho? Eu vou no pop Pode esquecer hoje o bolo, não foi? Eu vou no pop Mais cerveja Opa, cana não estar Tem de litro aí, não tem? Eu vou no pop Eu vou no pop Opa, cana não estar Opa, cana não estar Opa, cana não estar O maior sucesso em Tecno Melody Como aqui é? Marlon Branco É de Santa Isabel Tecno Magia Todos os braços Tata, 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 tata Vai, anda Joga esse anzol, joga esse anzol e puxa essa menina Quer dizer, escolhe uma gatinha, mais uma bem gatinha mesmo Aponta pra ela E agora puxa, puxa, puxa essa gatinha E puxa essa gatinha E puxa, e puxa, e puxa, 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 puxa E doida, e treme, e treme, e doida É o pobre na vagina Deixa-se, 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 deixa-se Deixa, 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 deixa o que eu não vi, vai Eu sinceramente acho que dá pra fazer bem mais alto e bem mais forte A torcida do Pai Sandu tá aí presente? Cadê a torcida do Pai Sandu? Bota o bracinho pra cima Quem acredita que o Pai Sandu vai voltar na Copa do Brasil? Aí bota o bracinho pra cima E quem é do Clube do Rimo? Joga pra cima, joga pra cima Agora é com vocês, Neto Vai! Venho ou não? Repressão! Pai Sandu! DJ Tarcísio Olha o dedinho pra cima, o dedinho pra cima, o dedinho, o dedinho, o dedinho Bora metralhar, o dedinho São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam Quem lembra dessa aqui? O moleque sofreu demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola E vem, 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 vem Os moleques daqui, né, também, obrigado, hein Entrei na academia e eu malhei, malhei E a volta foi um novo namorado Isso, que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra... Sorri, sorri, sorri Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Só quem não vai trabalhar Amanhã eu boto o bracinho pra cima E quem vai trabalhar? Joga o bracinho, soquinho pro céu Soquinho pro céu Soquinho, soquinho, soquinho Manda cheiro verde Acho que eu vou tomar é uma, bicho Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Tá beba, tá doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Tá beba, tá doida Minha família triga aí Todo mundo sempre muito bem Acompanhado aqui no ar E eu vou lá Chegou, ela é um perigo Os americanos também Quando é O meu grande amigo Vitor Ela chega Da equipe black aí no pop Ela não é a segunda Vai na mesa quando ela sai com litro Como é que é? Começa na cerveja Bebe a noite inteira Mistura tudo Sobe em cima da mesa Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Tá beba, tá doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Ela tá beba, doida Tá beba, tá doida Manda cheiro verde Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Super pop Te ter aqui foi felicidade Alison e você faz parte desse show Fotos de uma paixão Hoje rola um pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Valeu Pedrinho da família O pop é o pop, brother Tamo junto sempre Juntos sonamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Cidade pra frente Por tudo acabar Chora! Choro em silêncio Choro por ti Joleno, né? Daí presente com a gente Do trio Ternura Choro em silêncio Choro ao ver Assolir Você é madrinha Sempre com a gente Saudade da madrinha francesa Hoje é aniversário do César Também é da equipe do Barão Tá dele, que eu dele Bora, César! Bora, César! E você faz parte desse show Você não sai da minha cabeça Seu cheiro está Ficou em mim Chego a me embriagar Ruando em pensamento Lembrando dos momentos Que passei contigo Mas sempre tem alguém Valorinho! Que ele não serve pra mim Esquerda já passou Saudade de você, meu brother! Ainda não faça mais besteira Que ele não te valorizou Toda garotada aí presente, né, Nil? Bom demais! Olha aí que me fura Que é o mestre do bocão Daquele jeito, boca de peixe E o Ima e você Que me faz sentir legal No cenário virtual No cenário virtual Super pop Tem o Ima e você Que me faz sentir legal No cenário virtual No cenário virtual Super pop É o show profissional O show profissional O DJ Zé Leste Juninho O DJ Zé Virtual No show profissional O show profissional O DJ Zé Leste Juninho O DJ Zé Virtual É o show profissional O show profissional O DJ Zé Leste Juninho O DJ Zé Virtual No show profissional O show profissional O DJ Zé Leste Juninho O DJ Zé Virtual E a galera vai dar, vai dar uma bicada No foco E a galera Os fanáticos aí igual a gente O anel mesmo de montão No foco Qual é qual é? Vai dar uma bicada Tiaguinho no Super Vime também E a primeira duma Que ganha esse juninho Aí presente com a gente Um abraço pra você E não tem culpa Faz de nada a bicada a comida Faz de nada a bicada a comida Os mal falados também A lua é o The Pop O negão, o Natanzinho também Pode gritar, viu? No foco No foco A galera tá afim de tremer Tremer, tremer De tremer, de tremer De tremer No foco A galera tá afim de doidar De doidar, de doidar, de doidar Alô, Alice Juninho Bora botar a galera pra endoidar Xoxicô no foco Xoxicô no foco Xoxicô no foco Alô, Alice Juninho Bora botar a galera pra endoidar Xoxicô no foco Xoxicô no foco Xoxicô no foco Xoxicô no foco É, super sonho com quem tanto canta É evolução do som Me envolvendo de paixão É, super sonho com quem tanto canta É evolução do som Me envolvendo de paixão É, super sonho com quem tanto canta Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais esse terror Alô, Bira Que nem amei achar que vai Bira da produção, se você tiver, vem aqui por favor Que não tá nem aí pro que passou Como um independente procuro você Ainda não descobri um remédio pressado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Como um independente procuro você Ainda não descobri um remédio pressado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Roda Batida Amigo Breno Amigo Breno Tá igual gente Um abraço pra você Do DJ Alisson Luciano Flores também Convidado especial Do Alisson Do Juninho De toda a família pop Sempre né meu brother Valeu mesmo Vamos detonando Meu pop E no próximo dia 25 Aqui na fazenda tem Equatorial E abadabado E abadabado Alô Júlio Digital O Igor Valente também tá aí Dá-lhe, dá-lhe Uma enfiada nela Dá-lhe, dá-lhe Uma enfiada nela Dá-lhe, dá-lhe Fala mosquito Tô doidão Super ângulo aí no meio Valendo se nada Com sempre, sempre Os moleques da Devs também E o Alexi fazendo muita onda Bora, Davis Bora, bora, bora Bordinho E aí novinha Tá gostando Que o campeão Tá enfiando Tá enfiando Tá enfiando Esse sucesso Que tá tocando Ela tá balou E uma sacanagem Com o Júnior Mix Veja a vontade Ela tá balou E uma sacanagem Com o DJ Alex O nosso grande amigo punk Aqui presente com a gente Nito, qual é a parada? Iabadabaduê Iabadabaduê Davi 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 E todos nossos pop Red Alison Abraço a vocês com muito carinho Primo Gordo Adson Miguel Adriel Chuchu Adson Miguel O Cleicinho Pop Renando Detranha Primeira E aí DJ Alex Oê Solta 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 O cara não vem mesmo Esse é o novo Chebora Pra geral se amarrar Ele é muito maneiro Qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender Vai mandar o tempo inteiro Foi na comunidade Esse passinho já estourou Dança até titia Vovó e também vovô Mas preste atenção Agora vou te ensinar O passinho É o novo superpoder Do bonde das maravilhas É o novo super poder Olha a galera da esquina E pra começar Eu vou chamar a Rafaela Vem Rafaela Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bate com a bunda no chão, assim o pai não aguenta Taísa, Taísa, vem me, vem me hipnotiza Vem de uma vez só, vai, mostra pro MC nego Quadradinho com uma perna só, vai Faz coradinho, faz coradinho, faz coradinho com uma perna Faz coradinho com uma perna, faz coradinho com uma perna Faz coradinho, faz coradinho, faz coradinho com uma perna Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carrozada, a porrada come Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carrozada, a porrada come As mina aqui da área no baile se revela Não importa o que eu faço, vira moda entre elas Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem Uma coisa escrita pode falar à vontade Essa mina recalcada não arruma um namorado Não mexe com o meu Não sou de mandar recado, fala mal de mim A roda dos amigos Que coisa garota, eu nunca vi nada contigo Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida Porra, dá uma olhada, vai no chão Vai descendo, baby Vai subindo, baby Me enxigando Que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é, meu Você sabe bem o que é Vai descendo, baby Vai subindo, baby Me enxigando Que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Eu tenho o que você quer Eu tenho o que você quer Vamos lá Prepara que agora é a hora Show as poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando cai a cara Senta mais à vontade Sai por onde entrei Olha o João, rapá Prefeito do Juru Ele é a primeira dama Raíssa, abraço pra você O João O Daniel Solta o som e vem me ver Dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa É que minha vida é louca Solta o som e vem me ver Dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver Dançando Para o baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa É que minha vida é louca Agora é o som dos poderes Pumba lá, pumba aqui Pumba lá, pumba aqui O impacto tão forte faz desce e subir Pumba lá, pumba aqui Pumba lá, pumba aqui O impacto tão forte faz desce e subir O impacto tão forte faz desce e subir Pumba lá, pumba aqui Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Mãos para o alto novinha, mãos para o alto novinha Eu sou pis para as nobis, eu sou pis para as nobis Fica de quatro e começa no olhar, fica de quatro e começa no olhar Fica de quatro e começa no olhar, fica de quatro e começa no olhar Eu sou pis para as nobis Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Vai de mansinho, de mansinho, de mansinho, meu pop Coloca o terrorista Prejuízo Ei Coloca o terrorista Viajando Viajando Ei 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 Se inscreva no canal 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 E aí Cobra d'água, a marca oficial da família pop E aí 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 Me faz tão bem, queria ter você sem dividir com mais ninguém Sou um cara de família, muito bem criado Sou um bom partido, bem remunerado Você diz que não, não dá condição Fiz um samba arraso pra tocar Eu te amo, te amo O Marquinhos do Hospital Porto Dias também está aí presente com a gente, companhia Ele, quem? O Zeca da Joinha Ele, o Joinha também está aí com a gente Aí dá um problema Deixa de mocinho, deixa, deixa de mocinho, deixa, deixa de mocinho E logo aqui, assim, assim Logo que cheguei, parei e vi você Que desilusão, com meu coração Não me acostumei, com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Como é que é? Porque vocês estavam lá com a rir Não é que de vocês quero fugir O de alguns ter me avisado Não iria curtir A noite com meu namorado Vai dando cito pra gente ficar Porque eu não tenho certo nessa festa Bate nele, bate Bate nele Porrada de amor Não dói não, viu? E eu já sei, mãe Só não vale chorar, bebê Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Um abraço, maninho Aí pro Márcio, o pai E o Marcinho, o filho Daquia a tosse de março Todo mundo aqui com a gente Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não senti nada Todo dia que é farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Briga, brigas, intrigas Eu acho que qualquer relacionamento Que é amor Tem que ter, não tem? Mas se não tiver Separação Será que cola? Acho que não, né? Mas começa assim que é gostoso pra relembrar Sabe aquele papo que a gente teve um dia? Esquece Falei tanta bobagem que eu não queria Parece Que eu quero que você Sassau, Let's Goal Meu amigo Rodrigo Rex também Parabéns meu amigo Céssio da equipe Tubarão Toda a nossa equipe Tubarão E festa hoje, maninho Alô Black, alô meu diamante Sabe, né? Sabe quando a gente fica de bobeira Sei Acontece Tomara eu não falasse um monte de besteira Se desce Ainda bem que o nosso amor não é perfeito Não E é louco Amar como eu te amo Desse nosso jeito Só louco Só louco E o que a gente viveu até aqui foi pouco Tão pouco Foi pouco Tão pouco Levanta a mão pro chão Agradecer Graças a Deus A gente vai levando Enrolando o tempo E o tempo vai passando A gente vai remando Contra a maré Graças a Deus A gente não tem pressa E tamo junto nesta A coisa tá rolando A gente vai se amando Um lance Assim Sem graça Mesmo que você Esse pop Faz muito diferente Pra família Bob E depois de seis meses Um olhe pro outro Balo Neto Tá no bebê de nove O Neto Mesmo que você Suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez Vinte Trinta anos Até se Alô, Maria Larga Alô, Madrinha French Nossa música é primeiro lugar Na Liberal FM Juninho Que sucesso, hein De anos Vai lembrar de mim E se perguntar Super pop E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Velinha Gaga Olha o sertanejo No bob E pra Deixar Acontecer A pena Tem que valer Tem que ser Com você Nós Livres Pra voar Nesse céu Que hoje Tá tão lindo Carregado De estrelas E a lua Tá cheia Refletindo O seu rosto Dá um gosto De pensar Eu, você E o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol Chega A gente Ama De novo A gente Liga Pro povo Fala que Tá namorando E casa Semana que vem Deixa o povo Falar E ter Boca de peixe O Oscarzinho Júnior Panequim Toda equipe Furacão Família Par Isso não é problema Eu quero ser lembrado Isso não é problema Renato Detran É a primeira Deixar acontecer A pena Tem que valer A senhora Bonitou aí Meus Roswigs Você E nós Livres Pra voar Nesse céu Que hoje Tá tão lindo Carregado De estrelas E a lua Tá cheia Refletindo O seu rosto Dá um gosto De pensar Tu 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 Cobra D'água A marca Oficial Da família Pop